Descubra as palavras. Vamos traduzir o que você consegue identificar. O que é a E? Eu sou. Eu sou o quê? Socialista. E elétrico. E? E elétrico. Não, não é elétrico. É cêntrico. É cêntrico. É cêntrico. O que é? Socialista e é cêntrico. É cêntrico. E afro-cêntrico? É afro. Ó, afro, você identificou, certo? E cêntrico? É um afro-cêntrico. Um afro-cêntrico. É, um negro-cêntrico. Um negro-cêntrico. Um negro-cêntrico. Afro-cêntrico é centrado na cultura africana. Por exemplo, fala que a gente vive numa sociedade euro-cêntrica. Euro-cêntrica, tipo uma cultura centrada na Europa. Euro-centrista. A escola é o maior exemplo de cultura euro-cêntrica. Cê cê entra em fileirinha. Aí o professor vem, ó. O conteúdo é esse. É isso que tem que aprender. Entendeu? Porque ela é euro-centrada. Se fosse afro-centrada, seria roda, talvez. Então, tipo, o que ele quer dizer aqui? Afro-cêntrico. Ameléctrico. Socialista. Ande-centric. Agora aqui, tipo, afro-cêntrico. Eu sou elétrico. Tipo, não vai dar. Então, tipo, eu sou, eu tiro sujeito oculto. Sou afro-cêntrico. Sou elétrico. Socialista. E excêntrico. Fica quase a mesma coisa. Tipo, não é sempre que... Não é sempre que os raps dá pra quase traduzir assim. É, por isso que ninguém traduz as músicas. É, perde rima. Afro-cêntrico. Sou elétrico. Socialista. E excêntrico. Pensando que é um rap aí de mil... Do início dos anos 90. Do A Tribe College Quest. Era uma época que os raps eram bastante afro-cêntricos, né? Tipo, resgatavam bastante a cultura afro. Foi um versinho muito curto. Que eu acho que não parece aquelas... Já apresenta quem é ele. Já apresenta quem é ele. Ele já chega. Eu tô tentando... Eu tô tentando imaginar ele falando. Afro-cêntrico. I'm electric. Socialista. E excêntrico. Eu tô tentando essas aulas. Então, até o meu escutar é diferente agora. Porque você não dá importância. Você escuta, você põe o réper ali. Pra gente entender, é tudo igual. Mas não é. Agora eu consigo perceber alguma coisa. Não tem rima aqui. Mas isso é fonética. Pode ser as nuances das palavras. Sim. É muito interessante isso. É, né? Porque você fica com o olho... Crítico, né? Crítico assim. Essa semana mesmo. Eu tô me pegando, conversando com as pessoas. Aí eu mesmo falo, nossa, eu vou e-mail. Mas eu nunca parei. Eu que tô nessa coisa de rima faz um mês. Eu tô começando a escutar mais as palavras. Muito interessante. Garanta que você não vai perder nenhum episódio do Constor de Rima. Cadastre seu e-mail e também receba o convite para fazer parte do grupo no Facebook. Violent hip-hop, money flip-flops. Promotas won't book, but it still rocks.